Aqueles que sempre me adoram com devoção exclusiva, meditando em minha forma transcendental, a eles eu trago o que lhes falta e preservo o que tenho. Alguém que não consegue fixar um momento sequer sem consciência de Krishna, não para de pensar em Krishna 24 horas por dia, pois se ocupa em serviço devocional, ouvindo, cantando, lembrando, oferecendo orações, adorando, servindo aos pés de lado do Senhor, prestando outros serviços, cultivando amizade e rendendo-se inteiramente ao Senhor, todas essas atividades são muito auspiciosas e cheias de potência espiritual, que propiciam ao devoto a perfeita autorrealização. Tanto que seu único desejo é conseguir a associação da suprema personalidade de Deus. Semelhante devoto, sem dúvida, não sente nenhuma dificuldade em aproximar-se do Senhor. Isto chama Yoga. Pela misericórdia do Senhor, tal devoto jamais retorna a esta posição de vida material. Kishima refere-se à misericordiosa proteção do Senhor. O Senhor ajuda o devoto a alcançar a consciência de Krishna através da ajuda. E, quando ele desenvolve plena consciência de Krishna, o Senhor impede de cair numa vida condicionada miserável. Que desculpe a alcança a nossa força? Experience. Pela misericórdia da humanidade. Associação do Senhor, Teu a alcança a nossa força.